Chegamos, agora vamos lá capturar alguns pokémons, aqui quase não tem pokémons, vamos ver pela, 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 a ilha de a doas, de doas são isso, talvez eu tenho pokémons lá no castelo. Simples tialda tem lá no castelo, no castelo tem tialda, da marca, troca os pokémons, na área do do que sim, por exemplo que eu não amo. Aham. Acho que é o Gabriel, que acho que ele deu muito detalhe. Um dez e um. Onde que fica? Aqui? Olha o que tem aqui. Olha o dog. Olha o que tem aqui. Olha o que tem aqui, um mascote. Só tem que dar o conteúdo. Tá vendo a ilha da Holly? Tem pokémons. Eu nunca tinha um pokémons lá na ilha da Holly, foi um, foi um Snorrid. um origin que eu não deixei, foi uma vez que eu vi, por exemplo. Oh, um eixo de pokémons que é. Um. 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 o que você pode fazer? 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 uma porcola uma porcola uma porcola porcola bola vai uma porcola Corte a Ritmonchano foi capturada. Eu capturei Ritmonchano. Eu gostaria que tenha um pouquinho de um bumbum com um lápis ou outras coisas assim. É que é uma festa. Tô com fome. Eu quero um cachorro quente. Eu quero um cachorro quente e uma limonadinha. Os cachorros quentes e as limonadas. A gente vai usar tudo isso para... Outra limonada? Olha que legal. Agora vamos lá no coração para você ver que tem lá. Tem muito que bom. Igualdinha da torre. Igualdinha da torre. Aqui tem um redmiro. Aqui tem um redmiro. Ele tem um redmiro. Sunstone, Sunstone, eu nem, eu nem fiz a hora de comprar uma Sunstone para o, eu nem fiz a hora de comprar a Sunstone para o meu, para a minha belo, para o meu groom e a, e a, a Moonstone para o Jigipoff e um, uma Firestone, um Firestone não é um Firestone, que comprou uma vou comprar uma livestone para o para o meu filho o 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